Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe aqui a minha carteira atualizada. Como que eu tô investindo? Vocês me perguntam muito, como é que você diversifica a sua carteira? Eu trouxe aqui as porcentagens, trouxe novidades, eu fiz uma, né, diante de notícias aí, o cenário tá pegando fogo, tem muitas coisas acontecendo, então eu tô gravando esse vídeo aqui em julho e fiz algumas alterações na minha carteira, tá bom, turma? Então, nós estamos tendo notícias e é nessa hora que o investidor tá de olho pra ver o que ele vai fazer na carteira dele. É nessa hora que a gente precisa se proteger, é nessa hora que a gente precisa saber onde a gente tá investindo. Então eu trouxe aqui a minha carteira atualizada, tá bom? Mas não é recomendação. Cada pessoa tem o seu perfil, é importante a gente falar isso, tá certo, meu amor? Porque às vezes você é uma pessoa mais conservadora, é aquela pessoa que investe mais em renda fixa, às vezes você já é uma pessoa que tem um perfil mais arrojado, né, aceita, de repente, passar por momentos mais delicados da Bolsa aqui no Brasil, mas não vai mexer porque aceita esses desafios. Então tem que saber definir o seu perfil, isso é muito importante, tá bom? Turma, não tem problema nenhum, meu amor, se você é aquela pessoa mais conservadora. Né, o que tem problema é a gente investir e investir errado, tá bom? Então, eu quero compartilhar com você o que que eu tenho feito nos meus investimentos, vocês me perguntam, eu trouxe aqui, e o que que tem funcionado dentro da minha estratégia, tá bom? Turma, de acordo justamente com o meu perfil. Eu sei que muitas pessoas, Renanzinho, tem curiosidade. Como é que a Carol diversifica a carteira dela? Quanto que ela tem de porcentagem em cada ativo? Quanto que ela tem de porcentagem na ação tal? No fundo imobiliário tal? Eu trouxe tudo isso aqui pra vocês. Eu vou falar até o final do vídeo. Fica, quero saber se você também tem a carteira, né, parecida, como é que você diversifica, já fica atento, atenta. Mas se eu só invisto aqui no Brasil, se eu invisto lá fora, a gente vai falar tudo isso pra você aqui ao longo desse vídeo. E é por isso que eu falo, fica até o final do vídeo, criatura! Fica até o final do vídeo pra você entender a lógica. Por que será que tá assim minha carteira? Por que será que eu invisto em um ativo mais ou outro menos? A gente vai falar sobre isso aqui. Bom, vamos lá, turma. Primeiro de tudo, né, vamos pra divisão da carteira, Renan? Vamos falar como é que tá dividida? Minha carteira hoje, pessoal, tá 57,6% no Brasil. 31% exterior. 9,4%, 9%, 9,5% em cripto. E 2% em proteção, tá certo? Dentro desse 57,6% também tem a renda fixa, tá legal? Não é só bolsa de valores. Por quê? Porque eu tenho minha renda fixa, eu tenho minha reserva de emergência na renda fixa. Eu sempre falo aqui, meu amor, reserva de emergência na renda fixa. Não importa o quanto tá a taxa de juros. Tá 13, renda fixa tá 5, renda fixa tá 7. Por quê? Porque é um lugar que oscila menos, é um lugar pra te proteger, proteger o seu dinheiro. Aconteceu um imprevisto, de onde você vai tirar? Na reserva de emergência. Você não vai pôr na bolsa de valores. Por quê? Ah, Carol, eu vou pôr em ações mais perenes. Tá bom, mas e se aí amanhã a bolsa cai? Você vendeu com prejuízo, meu amor, não faça isso. Tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho, acompanha comigo, tá? Bota na tela, meu menino que é alto, renazito. 57,6% do meu patrimônio eu invisto em renda fixa, ações e fundos imobiliários. Certo? Por que eu invisto e volto pra cá ainda no Brasil? Mais? Porque eu moro no Brasil. Então faz sentido eu ter meu patrimônio maior pra mim no Brasil. Mas, mas eu estou aumentando minha carteira no exterior. Tá, turma? O ano passado eu estava em 26, 27% eu já aumentei. Tá bom? Com esse cenário. Então, eu tenho aí colocando na tela, né? 39,5% em renda variável, ações e fundos imobiliários. E 18,1% em renda fixa. Da parcela que está no exterior, tá gente? Que eu tenho 31%. Eu também invisto em renda fixa internacional. Então tá aí. Eu invisto em renda fixa internacional, ETFs, ações e REITs, tá? Que são aí os espécies de fundos imobiliários dos gringos. Como é que tá? 16% em ações, 13,33% em ETF e 1,67% em REIT. Tá aqui. E aí, eu, volta pra cá, eu tenho uma parcela ali de 9% em cripto. Por que, pessoal? Porque eu acredito nos projetos, eu tenho uma boa parte alocada em Bitcoin. Por quê? Porque eu sou mais arrojada. O iniciante, Carol, pode ter 10%? Na minha visão, não. Tá, turma? Começa ali com 1%. Vai olhar os projetos, né? Ah, vou pôr tudo em Bitcoin, vou pôr tudo na cripto que estão falando. Não faça isso. Tá bom, meu amor? Eu tô falando isso aqui, Renanzinho, por quê? Nós estamos vendo muito golpe. Muita pirâmide. Tá cheio de pirâmide. Ah, investe nessa cripto X, não sei o quê, você vai ganhar 10% ao mês. Isso é golpe. Tá bom, meu amor? Não existe. Vai ganhar 10% ao mês. Não tem como falar isso. Se fosse assim, ah, vai ganhar 10% ao mês fixo. A gente já sabe. Todo mundo estaria investindo lá. Então, tome muito cuidado. Tá certo, pessoal? E aí, o que que acontece? O que que eu tenho feito, tá, turma? A gente tá vendo notícias, ruídos aqui, políticos, fiscais, enfim. O Brasil, ele tem esses ruídos fiscais. O que que eu tenho priorizado? Exterior. Por quê? Porque eu me preocupo em diversificar meu patrimônio. Diversificar em localidade, ou seja, não só no Brasil, em outra localidade, Estados Unidos. Moeda, dólar, real, dólar. Particularmente, a gente sabe que é a moeda mais forte do mundo e que tá dando pancada no real. E em ativos diferentes. Por quê? Lá fora tem milhares de ativos. Tem um mercado enorme. Não tem como ficar de fora. E aqui no Brasil, a gente tem um mercado menor. Então, nesse momento, eu tenho me exposto mais ao exterior. Eu tenho olhado que é ações mais perenes. Eu tenho olhado o exterior de modo geral. Tenho estudado mais ali a bolsa americana. Porque não tem como falar. Tem empresas excelentes lá fora. Não tem como a gente não fechar o olho. Tem empresa, Renan, que vai durar 30, 40, 50, sei lá quantos anos. Tem empresa com mais de 100 anos. Tem empresa com mais de 100 anos e que vai... Até seu mérito vai ver, Renan. Ixi, meu mérito vai trabalhar nela se bobear. Ah... Vai ser dono dela, né? Ô, eu já sou. Porque eu sou sócia de alguma e também sou dona, né? Ambicioso. Isso é ambicioso, entendeu? Ambicioso. Então, turma, o dólar, ele tá, né? Ele chegou ao valor mais alto atual, bateu ali sim, que você tem o que a gente viu. Desde janeiro de 2022, no começo de julho. Então, do início de 2024 pra cá, o real acumula uma desvalorização de 16%. Tá bom, turma? Então, fazia tempo que a gente não via um câmbio, né? Depreciar tanto e tão rápido, como a gente viu, né? Mas o possível risco fiscal, né? Exato. A gente viu uma subida drástica do dólar, né? E o Deep Morgan, até anotei aqui, na visão do Deep Morgan, que é um banco gigante, muito renomado, a saída de dólares do mercado está relacionada principalmente a uma maior percepção de risco sobre as contas públicas. É exatamente o que a gente vem falando. E aí, pessoal, se nada for... Qual é a maior preocupação hoje dos gringos? A gente tem um teto, a gente tem um orçamento, a gente precisa ter gastos. Claros ali. Quais são os gastos obrigatórios? Quais são os gastos que a gente vai fazer uma mudança pra entrar ali num orçamento? E isso não tá claro pros estrangeiros. E aí, é claro que a economia no Brasil sente. Não tem jeito, porque as pessoas falam, opa, o que vai acontecer aqui? O gringo fala, vou correr risco aqui no Brasil, sendo que eu tenho lá nos Estados Unidos mais seguro? Então, a gente precisa dessa clareza, essa informação precisa vir, a gente precisa saber como é que vai ficar esse orçamento. Sim ou não, Renanzinho? Claro. Temos que saber. Se você não vai investir num local, você tem um pouco de receio. Exato. Então, a gente precisa saber como é que vai ser o funcionamento da máquina pública, tá? Então, é por isso que a gente fala o cenário que tá acontecendo, a gente mostra pra você como é que tá, né? A visão, tanto aqui dentro quanto lá fora, pra você entender, pô, o que que eu faço na minha carteira agora? Pra não ficar desesperado e desesperada. Calma. Por quê? Dá pra ganhar dinheiro. Dá pra se proteger. Dá pra você ver os seus rendimentos com tranquilidade, hein? Tá bom, gente? Não é pra desesperar, vai acabar, tá uma crise mundial. Não é nada disso, meu amor. Você vai continuar investindo, tem oportunidade, o cenário é sempre favorável, sempre tem como mexer na carteira. E fazer o seu dinheiro continuar rendendo. E aí, muita gente pergunta, mas Carol, eu não tenho muito dinheiro pra começar a investir. Eu posso diversificar? Pode, meu amor. Hoje, com 10 reais, tá na Bolsa de Valores do Brasil. Hoje, com 100 reais, você pode comprar, de repente, duas ações, de ações diferentes, né? Na Bolsa de Valores. Então, tem como diversificar. Agora, o que que eu sempre falo pra vocês tomarem muito cuidado? Pra não pulverizar. Você tem que ter ativos, Brasil, exterior, enfim, que você consiga acompanhar. Por quê? Porque você sabe o que tá acontecendo com aquela empresa, se faz sentido. Pra você, de repente, não ficar investindo o seu dinheiro sem saber pra onde ele tá indo. Isso é muito importante. Você pode ir, ah, tem 1 mil reais. Vou começar a investir. Posso colocar 500 no Brasil e 500 no exterior? Pode. Carol, posso colocar 700 no exterior e 300 no Brasil? Posso. Posso fazer, ao contrário? Posso também. Então, você consegue diversificar. Tá bom, meu amor? Então, a gente mostrou pra vocês a carteira da Carol. Trouxe aqui o que eu tenho feito. Né? 39% aí em renda variável. 39,5% em renda variável. Vamos colocar na tela pro Renanzinho ver. Tá aí, vamos organizar. 39,5% em renda variável. Ações e FIIs. 18,1% em renda fixa. Aí, no exterior, 31%, que eu invisto também. Tem 16% em ações. 13,33% em ETFs. E 1,67% em REITs. Falando das moedas, tá aí também anotado. Tá na tela. A gente tem Carol. 9,4% de criptomoeda. E os últimos 2%, eu invisto em ouro, que é pra proteger também a minha carteira. Tá aí. Tá bom, pessoal? Essa é a minha carteira atualizada. Minha carteira atual. E eu converso muito com você, meu amor, sobre investir no exterior, que tá mais do que na hora. Proteger seu patrimônio. Se acontece alguma coisa no Brasil, dinheiro, de repente você não vai mais poder usar o dinheiro do Brasil. Tá? Congelou. Aonde você tem dinheiro a mais do Brasil? Em que outro lugar? Então, eu sempre comento muito com vocês da importância da proteção, de fato, do seu patrimônio no exterior. E o que eu também sempre falo pra você? Pra ter segurança. Aonde você vai investir. Que muito me preocupa. Então, gente. Você que quer começar ou já investe, né? E quer ter uma conta internacional de segurança. Eu vou falar por onde eu invisto. Que é a Nômade. Tá, gente? A Nômade, ela é uma conta internacional. 100% segura. Meu dinheiro, inclusive, tá lá. Sem caixa de abertura. E sem taxa de manutenção. Seu dinheiro mantém lá. Você não vai pagar nada de taxa de manutenção. Você vai poder usar essa conta pra comprar ativos lá fora. Você vai poder investir em grandes empresas, nas maiores empresas do mundo. Em REITs, em ações. Você vai poder ter acesso a renda fixa, inclusive, americana. Você tem esse acesso. Você consegue comprar dólar em minutos. Tá, gente? Através do Pix. Então, você usa o Pix. Você já compra, né? Você manda um Pix da sua conta Brasil pra Nômade. Super rapidamente. Esse valor em reais cai lá em dólares. Eu vou explicar aqui no passo a passo melhor. Você vai ter um cartão. Que é um cartão de débito internacional. Inclusive, eu usei agora pra viajar. Aceito em mais de 180 países. Que é um cartão que você vai viajar e vai pagar muito menos taxas. E cartão de crédito. Você vai viajar com o cartão de crédito do Brasil. Meu amigo, você pode preparar teu bolso. A taxa é muito maior. E esse cartão, você vai ter, em débito gratuito, você vai ter o IOF abaixo dos bancos. Que já ajuda muito em taxas bem menores. Então, pessoal, como eu falei ali antes. Tenho mil reais. Eu quero... Carol, já entendi que é importantíssimo investir no exterior. Já entendi que você investe. Que você tá mostrando as vantagens de investir no exterior. Agora, eu quero saber o seguinte. Eu tenho mil reais. Como é que eu diversifico o Brasil e o exterior? E aí, é o que a gente fala. 500, você só investe no Brasil. 500, você só investe no exterior. Como eu faria? Brasil, tá? Eu colocaria 30% em ações. Tá certo? E 50% em renda fixa. Isso é o que eu faria atualmente. Tá? Atualmente. E 20% em FIIs. É o que eu faria se eu tivesse esse dinheiro. E como eu faria a divisão desses 500 reais nos Estados Unidos? Eu faria da mesma forma no Brasil. Ó, renda fixa. Né? Eu colocaria esses 50% em ETFs. Pra aproveitar o momento favorável que a gente tá tendo ali da renda fixa americana. 30% nas dividendos aristocráticos, que são as ações de empresas americanas que pagam dividendos crescentes, desde 1999 sem falhar. E 20% em REITs pra alugar, pra receber aluguéis mensais em dólar. Se mil reais fica pesado pra você, meu amor, não tem problema nenhum. Você pode começar com 5 reais, 10 reais hoje a investir no exterior. E aí, diversificar o que eu falo, diversificar os investimentos é fundamental, né? Frente aos cenários econômicos que a gente vem enfrentando. E por isso que eu falo que investir no exterior é sobrevivência. Tá, gente? Eu vou colocar aqui embaixo um link na descrição pra você abrir a sua conta, né? Sua conta na Nomad. É, usa o cupom Riqueza, você pode ganhar até 20 dólares aí de cashback. E tem também um QR Code na tela, a mesma coisa. Você abre a sua conta, usa o cupom Riqueza, que você pode ganhar até 20 dólares de cashback. E aí, eu vou te passar aqui os passos simples, meu amor, pra você entender como é que faz pra, de fato, você ter a sua conta internacional e investir e ganhar dinheiro lá fora. Primeiro passo, né? Você vai abrir a sua conta clicando no link que tá aqui na descrição ou apontando pro QR Code, tá certo? Grátis, assim, não vai pagar nada, sem taxa nenhuma de abertura. Abriu a conta, coloca o cupom. Usa o cupom Riqueza, pra você ganhar até 20 dólares de cashback. Segundo, você vai fazer um PIX do seu banco que você usa no Brasil pra Nomad. A Nomad também tem uma chave. Então, você faz um PIX, sei lá, do banco que você usa aqui, Itaú, ou qualquer outro, e manda pra chave PIX da Nomad. Esse dinheiro, ele vai chegar em reais. Só que você precisa vir, pra investir em exterior, você precisa fazer o câmbio pra dólares. Então, lá na plataforma vai tá escrito câmbio. E aí, você faz o câmbio, né? Coloquei 500 reais, vou fazer o câmbio. Fez o câmbio, já está em dólares. E aí, você já pode usar esse dinheiro para investir, né? Pra comprar ativos, pra investir em ativos. Ou, Carol, eu vou viajar. Eu fiz isso, mas eu prefiro deixar na minha conta. Nomad, ali na minha conta, parada, né? Só os dólares guardados, porque eu vou viajar, por exemplo. Vou viajar daqui a um mês, preferir fazer isso. Posso? Pode também. E aí, você vai usar o seu cartão, que é aquele cartão de débito internacional, onde você paga muito menos taxas com dólar. Vai pagar muito mais barato. Tá certo, meus amores? O melhor, tá? É 100% com suporte em português. Se você tiver dúvida, suporte 100% em português. E sem taxa de corretagem, tá bom? Você não tem taxa. É muito acessível, tá, gente? É super simples. Quando você for abrir a conta, você vai ver que vai valer muito a pena. Você vai ver que, mesmo você sendo, né, iniciante, ou ainda começando, né, meu amor? Que vai começar e vai longe, você vai ver que é muito mais simples do que parece. E você vai ganhar... Eu quero ver você ganhar muito dinheiro lá fora, mas ganhar muito dinheiro em dólar, inclusive. Viu? Em dóls, como diz meu amigo. Tá legal, meus amores? Certo, Renanzinho? Certíssimo. Vamos abrir a sua conta já no exterior? Certo, porque eu tô com uma beta. Agora, só falta você, pessoal. Só falta você. Pessoal, dá tempo de dolarizar essa sua carteira. O que te impede de dolarizar o seu patrimônio? Aqui nós trouxemos o passo a passo, com pouco dinheiro, tem ativos bons. A pergunta que eu te faço é, até quando você vai esperar pra estar nas melhores, estar sendo sócio e sócia das melhores empresas do mundo e ganhar dividendos em dólar? Fica aí minha pergunta. Tá bom, meus amores? Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus. A gente se vê, viu, criatura? No próximo vídeo nós estamos aí. Eu sempre falo, vou ao Brasil e até o próximo vídeo.